Eu nasci para te amar, também quero ser amado Alguns beijos que me desses, estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo, tem um cofre bem fechado Para não correr perigo, para nunca ser roubado Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredos, sem contar para ninguém Meu amor é todo seu, quero ser correspondido Mais vale um amor sincero, do que mil amor fingido Quantas almas vivem triste, neste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm, um amor no coração Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredos, sem contar para ninguém Meu amor é todo seu, quero ser correspondido Mais vale um amor sincero, do que mil amor fingido Quantas almas vivem triste, neste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm, um amor no coração Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredos, sem contar para ninguém Amar sempre em segredos, sem contar para ninguém Que bonito amar na vida, que bonito é mesmo Que bonito é mesmo, mas eu sei que todos têm Amar sempre em segredos, sem contar para ninguém Amar barese em segredos, sem contar para ninguém Mas eu sei que todos têm grado Legenda por Sônia Ruberti